O que é isso? 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 Elas são as malas e a vida. O que é isso? Você não tem a ERIN? Muito bem. Você tira até agora a minha vida. Não tem nada. O que é isso? Joey! O que é o que você está fazendo? Vou te dar a Jai. O que é que você está fazendo? Descubra! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Sim, é interessante. Vá para o ring. O que é que você está fazendo? Se você está fazendo o que você está fazendo, eu vou me enviar. É verdade? É verdade. Beleza. Você está fazendo o que você está fazendo? Entendi. O que você está fazendo? Não esqueça de esquecer de deixar o seu avião. Encontre a Jai. A Jai. A Jai. Já está a Jai. Já está a Jai. A Jai. A Jai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.